Boa tarde meus amigos e o pessoal que acompanha aí o conteúdo a respeito do carneiro hidráulico. Pessoal, aqui tá a bomba de 3 polegadas. Fiz uma inversão da saída da água aqui pra ela sair mais de acordo com o que atende a maioria das pessoas, né? E aqui, pessoal, pode ver que não deu vazamento nenhum. A bomba tá em perfeito estado. Vai ser testada daqui a uns dias. E aqui, pessoal, prendi a frente do espelho dela. E agora vamos testar de novo a pressão dela. Eu vou tentar ver aqui. Daqui lá naquele pneu lá tem uma distância mais ou menos de uns 5 metros de distância. E aqui nós vamos tentar ver se nós conseguimos ver lá se a pressão chegar lá. Vamos ver. Aqui tá a ponta do espigão. Vamos ver. Você vê, pessoal, o negócio armazena uma pressão terrível. Mas é muito interessante você ver como que é a compressão da câmara de ar aqui, ó. Como que é essa compressão que é muito forte. Vocês viram que, ó, pra vocês terem uma ideia, aqui tá a bomba e lá tá o pneu. Uma distância de uns 4, 5 metros. E a pressão carga que chegou lá, ela deve ir mais uns 2, 3 metros pra frente. E aí... E aí... Obrigado.